Ó, galera, essa aqui é a minha nossa outra opção de venda, que é um caldinho verde. Então, já fizemos uma opção pra vender pelo verão, que é o saco alegormer. E agora, essa aqui é a opção pra vender no inverno, ou pra quem gosta de caldo, né? Então, essa aqui é uma boa opção, caldo verde. Esse daqui são os principais ingredientes, então, é bem fácil e econômico. Então, vou voltar com lavado e cortadinho, lavado e cortadinho, e aqui já cozido, ok? Ó, galera, como falei pra vocês, lavadinho e cortadinho nossa linguiça, tá? Aqui tá as nossas batatas, lavadas, cortadas e cozidas, dá até saindo a fumacinha, ó. E aqui tá a nossa couve, lá bem lavadinha, tirei aquele talo bem grosso. E cortei o fininho, tá? Aí vai de acordo com vocês, que vocês conseguirem cortar bem fininho, melhor ainda. E aqui nós temos margarina, que pra complementar, né? Saborizar. E aqui eu tenho três dentinhos de alho, que eu amassei bem amassadinho, pra tá dando um saborzinho. Também pode ser com alho poró, também adoro, mas como eu não tenho, a gente vai fazer aqui. Então, a intenção é de fazer uma receitinha bem econômica e sem erros. Então, a gente vai agora para o fogão. Ó, galera, eu peguei essa panelinha aqui, que já é bem conhecida no meu canal, pode ser uma maior, tá? Então, aqui a gente vai refogar essa linguiça. Ó, gente, não coloquei gordurinha nenhuma, a própria gordurinha aqui da linguiça, tá? Agora eu vou colocar aqui, os três dentinhos de alho. Ó, galera, refoguei, mas não pra deixar frito, tá? Então, eu vou desligar. Por que que eu vou desligar? Geralmente, eu faço esse procedimento quando eu já tô com a batata já batida no liquidificador. Mas pra adiantar aqui nosso processo do vídeo, eu resolvi fazer isso enquanto as batatas estavam um pouquinho esfriando pra não colocar diretamente muito quente no liquidificador, ok? Mas eu vou desligar por conta desse motivo. Ó, galera, agora chegou a hora de batermos, né? Aqui tá as batatas. Aqui eu aproveitei também um pouco da água que a gente cozinhou. Ah, e outra coisa que eu vou falar pra vocês. Eu cozinhei elas na panela de pressão. Ou seja, foi mais ou menos sete minutinhos. Ou seja, bem rapidinho. Então, galera, é obrigatório que eu vou fazer agora? Não. Mas eu gosto pra saborizar. Então, aqui eu tenho a metade de uma cebola, tá? Crua assim, ó. Cortei, vou colocar aqui. Pra bater tudo junto. Porque aí vai dar um diferencialzinho. E aqui eu tenho um dentinho de alho, tá? Aí vou levar pra bater tudo aqui. No liquidificador. Ó, galera, já me certifiquei que tá tudo batidinho. O alho, a cebola, as batatas. E o bom de já cozinhar as descascadas, porque vocês não vão ter esse trabalho. Pra ficar um pouquinho, dar um diferencialzinho assim, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco da folha e colocar aqui dentro pra dar uma batidinha. E o resto a gente deixa pra colocar lá na nossa panela já com a linguiça refogada. Então, agora já está pronto. Vamos levar lá pra nossa panela. Pronto, galera. Agora eu vou colocar aqui dentro. Ó, fica bem encorpado. Ou seja, essa panela ainda vai ficar pequena, tá? Então, o que acontece? Em relação... Se vocês forem fazer pra vender, deixa um pouquinho mais ralinho. Porque à medida que vai esfriando, esse caldo, ele começa a engrossar por causa do amido das batatas, tá? Então, eu vou só terminar aqui. Depois eu vou passar pra panela de pressão que eu tenho. Na panela de pressão ainda tem um pouco da água que a gente utilizou pra cozinhar. Vou colocar aqui um pouco pra vocês verem. Né? Ó, depois eu vou transferir um pouco, tá bom? Só pra vocês... Pra ficar mais fácil o acesso de vocês visualizarem, ó. Aqui é as nossas linguiças. Aí aqui a gente coloca a manteiga. E eu vou acertar o sal. Porque na água do cozimento das batatas já tinha um pouco de sal. E a linguiça também, ela tem um salzinho dela, né? Então, é bom deixar ferver esse caldo pra poder ver se o sal vai ressaltar ou não, tá? Cuidado pra não salgar. Então, esse procedimento aqui, vocês já podem estar colocando as nossas couves cortadinhas, tá? E tá praticamente pronto. Vou colocar aqui também pra vocês a manteiga. Só um minutinho que eu vou terminar aqui de colocar o resto da couve. Ó, galera, aí a gente vai esperar ferver pra poder agregar todo o sabor aqui, tá? Ó, eu tô colocando uma colher de sopa bem generosa de margarina, tá? Aí fica a gosto. Se vocês quiserem colocar mais, pode colocar. Se vocês quiserem colocar azeite, também pode colocar. Eu gosto de colocar aqui a margarina. Pronto. Então, vai ser minha única colher de sopa de margarina. Essa aqui foi bem generosa, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar quando estiver fervendo, que vai agregar todos os sabores aqui. Nesse caldo verde já vai tá pronto. Ó, galera, já começou a ferver. Já experimentei o sal. Lembrei falando... Lembrando a vocês, né? Que eu falei que eu coloquei um pouco de sal na água pra cozinhar as batatas. Eu utilizei a água. Ó, como que ele fica no estado com mais líquido, tá vendo? Quando começa a ferver. Ou seja, não vá colocando água achando que... Ah, tá muito grosso. Vou colocar logo água. Espera dar essa consistência aqui pra vocês verem se vale a pena adicionar mais água ou não, tá? Então, como esse caldo verde aqui é pra consumo rápido, ele já vai tá perfeito já pra consumo. Se caso acontecer de esfriar e vocês precisarem esquentar novamente, né? Aí vocês veem aí em relação da água, tá bom? Então, vou deixar aqui por mais um minutinho. Depois vou desligar e a gente vai voltar para finalizar o vídeo. Ó, galera, e o resultado foi esse aqui, ó. Nosso caldinho verde. Ó, rende bastante, tá vendo? Até ele ficar bem rarinho. Mas à medida que ele vai esfriando, ele vai pegando aquela consistência de novo, tá? Ó, aqui eu tenho duas sugestõezinhas. Aqui eu tenho um copinho de 200 ml e aqui eu tenho de 300. Ó, dá pra vender a 2 reais. Dá pra vender a 3 reais. E aí vocês vão aumentando de acordo com o tamanho dos copinhos. Hoje em dia as pessoas também estão comprando uns, tipo, uns potinhos de isopor. Então, assim, fica a dica. Essa aqui é uma forma mais fácil e econômica pra vocês venderem de imediato e ganhar uma graninha extra. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e fiquem com Deus. Até hoje.